PECUÁRIA EM FOCO A união de duas forças sumatogrossenses, em prol do desenvolvimento da pecuária. Este será o leilão Geração Premium. Juntos eles têm mais de 80 anos, aperfeiçoando a raça Nelore. A Fazenda São Lourenço e o Nelore 42 trazem a tradição em produzir animais de ponta e a modernidade de utilizar as mais atuais tecnologias para apoiar o olhar criterioso de selecionador. E nossa viagem por este universo de animais altamente produtivos começa pelo Nelore 42. A seleção do criador Cícero de Souza é um dos grandes projetos de produção de genética eficiente do país. São duas mil matrizes P.O. fortemente selecionadas, responsáveis pela produção de exemplares superiores, onde só os melhores animais são oferecidos para disseminar esta qualidade para todo o Brasil. Um trabalho diário de quem tem paixão por criar. A criação é exatamente isso. É você melhorar todo dia, todo mês, a sua qualidade genética. Apresentar sempre no ano subsequente ao seu leilão coisas melhores que se apresentou no ano passado. E nós temos feito isso sistematicamente. Mas a maior satisfação é essa satisfação pessoal do criar a coisa, fazer a coisa amanhecer. Isso aí, isso é a mesma coisa que você vê o alvorecer do dia. Isso é lindo demais, é você ver um Nelore novo, um Nelore pujante, um Nelore que você sabe que vai dar resultado. É isso que é importante para nós. Nós fazemos, é o segundo geração prêmio que estamos fazendo junto com a Fazenda São Lourenço, que nos orgulha, nos traz só orgulho, nos dá prazer fazer com que possamos apresentar uma mercadoria de tão alta qualidade. E essa qualidade, ela não está de ontem para hoje. É como você bem colocou, nós fazemos isso há alguns anos, há 36 anos. É gostoso, é gostoso hoje você ver o resultado de um trabalho, um Nelore bonito, um Nelore baixo, linha baixa, próximo do chão, com uma densidade genética espetacular, com uma depth espetacular. Isso que é bonito e resens maravilhosos. Então aquele criador que queira, evidentemente, dar uma melhorada em seu rebanho, se assim posso dizer, compre, venha olhar, venha fazer, venha fazer sua análise, a sua pesquisa e escolher o que há de melhor. Agora aqueles que querem iniciar, esses sim, principalmente, vai ver uma grandeza enorme em genética, em qualidade, em raça, um Nelore bonito, um Nelore lindo, lindo de se ver. Serão ao todo 300 novilhas no leilão, duplamente avaliadas, pelos programas da ABCZ e Embrapa. Todas préns de touros provados. Elas são precoces ou super precoces. Esse ano nós vamos apresentar um número bom de machos também. Tenho certeza que será em torno de 50, 60 machos, de altíssima genética, acompanhado dessas maravilhosas, belezas dessas novilhas. Novilhas todas préns, todas prontas para parir e serem, inclusive, aspiradas. Porque aí que está essa evolução hoje, dentro do Nelore. É a transformação rápida de um animal em vários filhos. Isso é muito bom, isso é importante. E nós temos essa satisfação, sim. Eu sinto orgulhoso. Tenho certeza que o Geraldo também. Tenho certeza que aqueles que compartilham conosco, desde o nosso cocheireiro, desde o nosso pequeno funcionário que trabalha ali no dia a dia, no sol a sol, na chuva, labutando, sente orgulhoso. Esse é o grande orgulho. Criar Nelore é criar vida para esse Brasil maravilhoso. E uma das fêmeas que demonstram o perfil do leilão Geração Premium é Pegita, um dos grandes destaques. Filha do recordista Landalda de Gênio. Na excepcional doadora Gilma 1 Temafra. Ela emprenhou o superprecoce, aos 14 meses de idade, do reprodutor Jamanta da Mundo Novo. O acasalamento é top 5%. Valença, da 42, é filha do Najar Fivi Peoro. Apresenta uma carcaça fantástica, revelando o potencial da raça Nelore. Segue com preencheza confirmada. Do REN USP, o acasalamento é top 2%, com previsão de parto para março de 2019. Vai aqui o meu recado e convite a todos os criadores e aqueles que compartilham conosco. No dia 11 de novembro, indiscutivelmente, a partir das 9 horas da manhã até as 18 horas da tarde, estaremos apresentando essas belezas, essas meninas maravilhosas, bem como esses garotão todos enxutos aí que vão cobri-las futuramente. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu agradecimento a você que nos ouviu e vamos esperá-lo no dia 11 para que possamos compartilhar dessa grande venda e de sua grande compra. Então o leilão é no dia 11 de novembro, domingo, a partir das 9 horas da manhã com a venda de machos e a partir das 13 horas, a venda de fêmeas, tudo aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco